Estamos de volta agora para falar de Carnaval, a banda da bica, né? E a primeira transmissão do Carnaval de Rua de Manaus aqui pela TV em Tempo. Olha, no fim de semana teve muita alegria, viu? Vamos conferir? SBT Amazonas Foria, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Foram quase duas horas de transmissão, com os apresentadores Márcio Paz Barreto e Márcia Lasmar. Pórteres que estavam no meio dos folhões também interagiam com os apresentadores e não dava para deixar de ser contagiado com toda essa magia do Carnaval. Um trabalho que a gente está desenvolvendo, a TV em Tempo mais uma vez entrando no Carnaval, o Carnaval de Rua. Isso vai parte agora do nosso calendário, então a diretoria acreditou no projeto da gente. Todo mundo envolvido, mais de 100 colaboradores envolvidos direto e indiretamente. Bom, a TV em Tempo é a TV da comunidade amazonense. Ela tem que se envolver nos eventos culturais do povo do Amazonas. Então, nossa equipe está imbuída a levar o melhor do Carnaval para todos os amazonenses. É a magia do Carnaval! Uma transmissão histórica que a gente está fazendo hoje. Muito bacana essa energia que a gente está recebendo e o carinho dos folhões aqui da banda da bica. E aí, Márcia, como é que você achou toda essa festa aqui com a gente? Animadíssima! Eu queria que tivesse todo dia, Samara! Me divertia horrores! Eu nunca pensei que eu possa curtir tanto o Carnaval quando eu curti. Para alguns, a 10 de julho foi a escolha certa, porque a banda da bica está no coração do povo amazonense. Bica, ela vem do povo! E o que vem do povo não morre! Isso é década de 80, a banda da Bica tem milhares de pessoas. E na década de 80, não poderia ser diferente. A rua 10 de julho ficou exatamente assim. É legal, é agitado, é alto astral! Todo ano eu venho! Mas não acaba por aqui não, viu? No próximo sábado, você vai poder acompanhar a folia que vai acontecer na Zona Sul. A TV Tempo vai transmitir o Carnaval do Educandos. E você não pode perder! É isso aí! Sábado que vem tem mais transmissão. E olha, não para por aí não, como disse a Samara. Ontem, a banda do Bolevar reuniu uma multidão de mais de 20 mil pessoas para a folia. Regada a samba e as tradicionais marchinhas de Carnaval. Máscaras, adereços, tiaras. Na banda do Bolevar não faltou opção de fantasias. A festa foi super animada. Os trechos da Avenida Djalma Batista com Álvaro Maia foi palco para essa multidão de pessoas. Para os foliões, a tradicional banda que acontece todos os anos é só diversão. A banda do Bolevar tem uma adição todo ano aqui, todo ano nós estamos por aqui. Uma alegria contagiante, Carnaval da família e paz. Do palco é possível ver a grande quantidade de pessoas. Segundo o presidente da banda, foram 160 mil pessoas. A banda do Bolevar foi fundada em 1987 pelos próprios moradores da Avenida Álvaro Maia. Nesse ano, o tema abordou dignidade, brasilidade, zona franca, eu estou com você e reuniu diferentes foliões da capital do Amazonas. O Bolevar contou com a participação das escolas de samba Reino Unido da Liberdade e Primos da Ilha. O enredo desse ano destacou a importância do trabalhador. Você vai saber agora como é a rotina das costureiras nesse período de Carnaval. Os nossos repórteres mostram que elas produzem as fantasias com muito bom humor. A reportagem é da Patrícia de Paula e do Walter Araújo. É cantando assim que as costureiras trabalham dia e noite. A missão aqui é preparar 600 peças para a bateria da escola de samba. O trabalho é puxado, mas elas contam que o amor pela escola é maior. Tem hora que os olhos ficam cansados. Gata, tudo. Aí nessa hora tem que parar, não adianta forçar não. Isso já é duas horas da manhã, né? Por aqui a ajuda vem de todos os lados. É um tal de corta pra lá, cola pra cá, sempre com olhar nos detalhes. O corre-corre no barracão não é fácil. E quando bate o cansaço, tem uma técnica infalível para se manter de pé. Bota um som, passa rápido a hora. Como ninguém é de ferro, tem a parada para as refeições. Mas olha, tem que seguir o horário. É aí que a dona Socorro entra em ação. Tamba aqui, o negócio tá bom hoje, hein? Aqui é feijoada, aqui fangue pranado. Tem muita gente também trabalhando nas alturas. Olha só quantas pessoas trabalhando nos carros dia e noite para conseguir fazer desse carro uma grande obra de arte para apresentar aí um samba-enredo com tudo em cima, com colorido especial e contando a história. O enredo da escola esse ano é a importância da inclusão de pessoas com deficiências, com destaque para a síndrome de Dow. Elas não querem saber se estão cheirando cola, se estão pegando no ferro, se estão colando, queimando os dedos. Elas querem fazer o melhor para que a escola brilhe. A homenageada é a Tati Piancastelli, que faz um trabalho de consciência sobre a síndrome no Brasil. Os pais dela vieram de Miami, Estados Unidos, para acompanhar os últimos preparativos. Uma festa desse tamanho e uma construção tão grande, né, que a gente sabe que vai atingir milhões de pessoas, isso vai ter um efeito muito positivo. Essa lágrima é de emoção? É. O Jornal em Tempo desta segunda-feira termina aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Uma boa noite para você e um ótimo início de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.